E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oopman aqui, vamos para mais um vídeo, continuando com o Pokémon, né? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar seu like aqui e se inscrever no canal, beleza? Estamos aí na meta de 300 inscritos, estamos chegando aí. E como vocês podem ver, está meio escurinho aqui, que eu estou com preguiça de ligar a iluminação. Então, eu vou deixar o vídeo, a câmera assim. Vou deixar a câmera assim, melhor. Dá um destaque mais da hora na minha cadeira, fica até legal o destaque da minha cadeira. Beleza, então eu vou deixar assim, vou deixar assim, eu vou deixar em outra. Assim. Não, assim não, vamos deixar assim mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos para Pokémon. Beleza pessoal, então vamos lá, vamos continuar. A gente parou aqui, deixa eu só dar uma abaixadinha aqui na música. Ah, acho que assim vai ficar bom. Então vamos lá, a gente está na... A gente está lutando contra... Opa, eu estou sem repel, já percebi. Maravilha. Nossa, eu percebi que o meu Braze aqui está morrendo. Double Kick, eu acho que eu já mato. Como eu estava falando, a gente está lutando contra a equipe... Nossa, ele não morreu, ele vai me matar. Ah não, eles vão atacar aqui. Errado. A gente está lutando contra a equipe Galáctica, né? É Galáctica? É, sim. Faz um pouquinho de tempo que eu não gravo, né? Pokémon. Mas, basicamente, ele está lutando contra a equipe Galáctica. E a gente chegou aqui nessa parte. Deixa eu... A gente já esquece tudo aqui, como é que funciona. Tá, calma. Aí. Beleza, vamos descer. Ah, tinha que descer mesmo? Tá, acredito que eu tenho que descer, sim. Opa, deixou. Aí. Opa. Oi, tudo bom? Você quer ser exterminado pelo Emerson? Lindo, gostoso, maravilhoso? Gente, e aí? Comenta aí embaixo o que vocês acham da... Da saga Pokémon. Eu acho maravilhoso a saga Pokémon. Vamos lá. Opa, deu ataque errado. Vocês me perdoam. Nossa, eu quase matei mesmo assim. Droga. É pra ter matado num ataque. Ai. Tá, vou dar outro double kick já, porque... A gente quase matou com... Não custa usar outro, certo? Gente, comenta aqui, por favor, aqui embaixo. O que vocês estão achando do... Deixa eu erguer um pouquinho a música pra mim. Dessa saga aqui. Porque, assim... Pokémon fez muita parte da minha infância. Eu joguei muito. Por isso que é um jogo que eu jogo até hoje. E continuarei jogando. Por muitos tempos. Então, vamos lá. Um Blame Owl agora. Será que eu mato com double kick? Eu acho que sim. Vamos tentar. Beleza. A gente matou. Isso é muito bom. A gente tá com o Blaze aqui em quase uns 50, né? Opa, desliguei meus... Minhas luzes aqui. Do meu teclado. Ok, vamos lá. Tá, tem um rapaz ali, né? Opa, tem mais um aqui. Eu vou usar a poção, gente. Ok. Cara, eu espero que essas músicas não tenham copyright, né? Eu espero. Que não tenha copyright. Pra mim não perder. Apesar que... É. Tanto faz. Beleza. Eu vou tentar matar ele com Blaze Kick, mas acredito que não vai ser efetivo. Opa. Eu retiro o que eu disse. Maravilha. Krogek Blaze Kick. Maravilha. 48. Beleza. Eu vou dar o Brick Break nele. Acredito que não vai matar. Matou. Olha que legal. 48 já também. Nosso Blaze Kick. Era um dos mais fracos. Agora é um dos Pokémon mais fortes que eu tenho agora no momento. Você vê que é incrível. Acredito que tem alguma coisa aqui. Não, menti pra vocês, gente. Desculpa. Aí tem uma Pokébola ali. Cara. Deve ter alguma coisa pra lá. Não é possível que não tenha nada aqui. Eu não cheguei a perceber. Tá, não tem nada. Eu fui ludibriado. Monstrão ainda. Beleza. Beleza. Vamos dar continuidade aqui. Beleza. Tem um mano aqui. Vamos ver se ele vai deixar eu passar. Que? Por que que eu não posso entrar? Por que? Por que? Por que que eu não posso entrar? Que sacanagem. Alguém sabe por que eu não posso entrar? Tá. Opa. Vou usar a escape rope. Tá. Tá, gente. Eu não sei por que que eu não posso entrar, velho. Por que será que eu não posso entrar? Cara. Onde será que eu tenho que ir? Peraí, gente. Que eu tô vendo um negócio aqui. Mano, não é possível. Porque eu já andei pra todos os outros lugares. Opa. Ah, dá pra vir. Calma aí. Dá pra vir pra cá? Calma. Ah, dá pra vir pra cá, ó. Beleza. Tem uma caverna ali. Nossa, o Pokémon deve ser muito forte pra lutar contra mim. Ah, eu tô sem repel. Sorry. Sorry, I'm the 84. Vamos ver. Blaze aqui. Maravilha. 38 Hunter. Não sei como evoluir pra Gendo ainda. Beleza. Vamos explorar essa caverna aqui. Quem go, quem go, quem go. Opa. Parece que é por aqui. O Glamy, ó. Vamos lá. Break Break. Agora o Hordle. Gente, eu tô pensando em treinar o Hordle. O que vocês acham? Sei lá, velho. Parece que tem um... Legal, Pokémon, né? Cara, veja o Hordle chegar no controle, viu? Opa. Vê aqui. Ok. Ele jogou um Glamy ao 41. Até que tá bem forte, né? Opa. Deu um ataque errado, mas espero que mate. Beleza, matou. Tá bem? Eu tô... 7 level mais forte que ele, né? Beleza. Ele jogou um Gol Bat. Tá, ele é super efetivo contra mim. Eu vou tentar acertar um Fur Breath. Talvez eu mate. Acredito que não. Matou. Muito bom. Ótimo. Maravilha. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu acho que agora a gente vai enfrentar... Não. Achei que a gente ia enfrentar o... Cara, tá passando no nariz. O chefe da equipe... Daquela equipe lá, tá ligado? Kids. Beleza. Ah, é. Acabou. Tá. Não sei se eu vou matar com o Blaze Kick, mas espero que sim. Hum. Super efetivo. O cara tira muita vida de mim. Se tiver mais um Gol Bat, eu vou ter que trocar. Tá. Jogou um Gucro. Dá pra mim uma Gol Bat, eu acho que com o Break Break dá. Ok. Corrupt. Blazic que eu mato. Ok. Coloca. Só lamento. Ui, que escudo. Finalmente acabou, gente. Meio semana à noite de trabalhar. Pra amanhã eu entro trabalhar... Duas horas da tarde. Beleza. Vou curar aqui. Ah... Aí. Opa. Vai ser luta em dupla. Quem são? Beleza. São só dois caras mesmo. Quer dizer, só um cara e uma... Mulher. Beleza. Vamos lá. Ó. Eu vou dar Blaze... Opa. Que pena. Vou dar Break Break nela. E... Vou dar Zen Hand Blue nele. Que é... O Prefeitivo. Tá, ele deu Afterman. Que vai acertar em mim. Eu vou quase morrer. Ah não. Se tirou um pouquinho. Beleza. Ui. Tudo certo. Mais um Kroger. Beleza. Beleza. Ok. Ganhamos aqui. Não foi muito difícil. Ok. Eu sabia que ia acontecer isso. Eles não iam deixar eu chegar nela. Alguma coisa me diz que essa luta vai ser difícil. Ai ai. Não sei porque quando eu venho jogando dá um sono. Nossa. Um Guia Mega e um Golbat. Beleza. Ó. Nossa. Tá. Eu tô sem ataque de fogo, hein. Tá. Eu quase matei ela. Quer dizer. A gente matou ela. Só que agora ele vai matar eu. Vai. É. Ele matou. Ok. Nossa. Posso só três Pokémons. Que interessante. No caso eu posso usar 3 e ele 3, né. Ok. Olha lá. Uau. Esse ataque é bem forte. Cacete. Como assim, gente? Foi super efetivo e não tirou nada. Uau. Como assim? Hiper Raio me matou. Cacetada. Tá. Tá. Vou matar logo. Golbat que tá me... Deixando nervoso já. Nossa, velho. Mas você atacou de novo. Caramba, eu tacou duas vezes. Eu nem toquei ainda. Morre, pelo amor de Deus. Obrigado. Ah, maravilha. Eu não tenho efetividade contra ele. Nem contra ele. Tá, eu não tenho efetividade contra nenhum dos dois, gente. É, eu tô fora do jogo. O meu mais forte ficou fora do jogo? Cacete, mano. O que deu a arte para o Gastrodon? Cacete, mano. Tá, gente. Eu vou perder isso. Como é que eu ia saber que só posso usar os três primeiros? Nossa. Não tira nada de vida. Morri. Eu acho que eu posso reviver. Eu acho que eu posso reviver. Como assim, mano? Você tem recover? Como é que eu ia saber que eu não posso usar o meu Pokémon mais forte? Meu Deus, isso vai demorar pra sempre. Meu Deus, ele ainda usou o resto pra dormir. Nossa. Você foi muito burro, mano. É, a gente vai perder. Caralho, mano. Caralho, mano. Cacete. Eu só posso assistir, moreu. Mais ou. Joga um Pokémon bem forte e mata os dois agora Por que que você não jogou o Infernape antes? O Infernape mata todo mundo, quer ver? Agora leva um Surf e morre Por que que você não usou um ataque de água? Como assim? Super efetivo? Mentira, mentira. E eu voltei aonde? Meu Deus do céu Como que isso pode acontecer? Gente, qual que era a bicicleta mesmo? Tá, eu esqueci como é que pega a bicicleta Caralho, como que eu posso deixar isso acontecer, gente? Facete Nossa, que burro que eu sou Não esqueci que eu tenho Surf Meu Deus Pessoal, tamo aqui de volta Vamos ver o que vai acontecer agora É, eu mudei a ordem dos Pokémon, então Eu só tirei o Coise pra lutar, então E eu deixei o meu de planta Vamos ver o que vai acontecer Se fosse só eu sozinho, eu ganhava o jogo Muito fácil Mas como eu tenho meu parceiro pra me ajudar Que me ferra, então Eu se fudi, na verdade, né? Eu me fudi com força Parece que mudou os Pokémon Pra ajudar a minha vida Maravilha, morreu, então Beleza Caralho, Flamentor, velho Ó que beleza Vai tá sendo bem mais fácil agora, né? Acho que ele matou Maravilha, pelo menos não é os meus Pokémon que ele tá matando É o do nosso parceiro ali Que isso é muito bom pra mim Beleza, já levei dois Acho que vai ser muito fácil agora Seguimos pro 49 Lemos Blockup, mas eu não vou aprender Blockup Tem um ataque bom, mas Não é o que eu queira Também não Aprende Flamentor Flamentor você não aprende Beleza, ele mandou o Infernape Vou dar um Fire Blast aqui Ai, deu Flamentor também É, porque eu ia dar Flamentor também Quer dizer, Fire Blast Não deu tempo de mim Matar ele, ele foi mais rápido É gente, depois de morrer uma vez Agora vai ser muito mais fácil passar Ah, maravilha Mentira Eu não sei o que eu errei É, ele foi burro porque É, na verdade ele foi Intec Inteligente Tá, eu não vou Dar descarga Se não eu mato ele Caramba Ele já levou dois dele Morreu 164 de vida Meu Pokémon tem muita vida Beleza, é agora Agora nós vamos ver o que nós vamos fazer agora Agora nós vamos ver quem é o Brabo Ah, ele é terra Que triste Que triste Tá, é É, beleza Mano, esse Pokémon é muito chato, velho Posso jogar um Pokémon e matar ele logo? Pronto, tá morto Acabou Acabou, tá morto Tá morto Paravilha É, Equipe Galáctica Só lamento Cara, você podia ter esperado eu curar, né Ah, curaram Já curaram meus Pokémon Tá ótimo, então Beleza A ceninha topzera Vamos ver o que vai aparecer Dialgipalk aqui, vê 100 real que é de Dialgipalk 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 Só um minuto, pessoal Que eu vou Essa aqui vai ser a thumbnail Deixa eu só tirar uma foto aqui Eu acho que é F11, né Só um minuto Beleza Ok, vamos voltar Acerta Se fosse traduzido ali é tudo Nossa, esse é o Brabão, né Véi Isso aqui dá hora, velho Muito top Uou Que da hora, velho Tá Ah, o Giretina, né Maravilha Maravilha Tá, a gente tá atrás do Giretina Legal Engraçado que o meu Pokémon vai voando, né Tá 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 horrível de controlar isso Tá 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 Cara Cara, não sei pra onde eu tô indo No caso não é pra cá É pra cá Maluco Que trabalho E agora Pra onde eu vou Nossa, eu tô tão perdido, velho Posso pra cá Também não posso pra cá Posso pra cá Posso pra cá Tá Eu não sei pra onde eu tô indo, viu, gente E aí que eu tô assaduando a volta Ó Não posso pra cá Vem pra cá Vem pra cá Só passo pra cá Só passo pra lá Cara, complicado, hein Vai, é pra algum lugar daqui Tá Então por que que eu desci Ah, legal Achei Achei Então é por aqui mesmo Tá Não tô entendendo nada Mas beleza Cara Cara, eu vou te dar o cacetar Dix Acredito que ele foi pra cá Ou não Ou não Calma Calma Maravilha Maravilha Cacetada Como que eu vou fazer isso Como que eu vou fazer isso Vai saber Vai saber Deus onde eu tô Opa Ah Ah Ah, sim Pra que que eu farei isso Pra que que eu farei isso Também não sei Pera Tá Tá Mas no caso eu vou ter que fazer isso Não consigo sair daqui Beleza Uou Tá, eu caguei A única coisa que eu vou fazer A única coisa que eu vou fazer É que esse lugar é gigantíssimo Opa Como que eu chego nele? Ah Ah Gurizão Vai ter outra pedra aqui? Na verdade não Tá, mas por que que eu faço isso? Ah Ah No caso eu tenho que fazer isso mesmo Beleza Cacete Eu descobri o bagulho Sozinho ainda Pera aí, calma Ah, vou ter que dar uma Uma Voltona mesmo Ah Ah Sim Que vai ficar falando assim Ah Não consigo sair dali Legal, legal Caramba, mano Hum 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 Maravilha Hum 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 não dá pra mim pular oh man Tá, gente, já tô mais perdido Ah, dá pra ensurfar Aí, eu já não sabia disso Meu Deus Meu Deus Tá, pelo menos na hora que eu conseguir voltar lá Eu já fiz tudo Quer dizer, agora, né? Beleza Então, vamos lá Eu tenho que jogar Uma pedra ali Aqui Beleza E agora eu tenho que achar o outro Pra me jogar a pedra Aqui Eu já desci a pedra Olha lá É lá Maravilha Quase que eu jogo errado Ainda bem que ele não Ah Beleza Cara, eu consegui fazer o negócio Agora eu não sei o que tem que fazer Vamos ver se eu consigo Ah, beleza Agora é isso mesmo Caramba, eu nem acredito que eu consegui fazer Deu o maior trabalho Ah, amigo Você vai levar um cacetevis Um rondo Ah, filho Agora não tem cara pra me Me deixar mais fraco Agora você vai levar um cacetão Ó, o primeiro teu já foi O Guerdos Deixa eu ver aqui Coloca o Guerdos Nossa, amigo Parabéns Uou, aí você bem pegou Ah, mas aí também é sacanagem Sua, né, velho Se eu usar dois ataques Assim Que que ele vai matar Que que ele vai matar Chato, mano Para aí Quem podia parar Ele morreu Vou usar o Max De onde o cara De onde o cara tira Tipo, ex Nada a ver Beleza Tá, ele mandou um Vai Braze aqui Só dá um Fire Blast E já era Ou um Blaze Kick Tá, basicamente Todos os ataques Meu que é forte Maravilha Eu acho que ele matou É Ele me matou mesmo Caralho O problema É que ele vai matar O Coisa com Um ataque Olha lá Um Giga Dry Ele tem esse Giga Dry Esse Pokémon É muito chato, mano Crobat Vai, Loon Turn Dá um descarga Ah, não é possível Que ele vai matar Com Giga Dry, né É É É Super Efetivo Mas Eu também Sou Elétrico Mais Elétrico Ok E esse Black Slut Chato que ele Recupera a vida E Bastante A Ah, tá Achei que você Não ia morrer Não Quem sabe Eu acerto Um Descarga e mato Quem sabe Quem sabe É, eu sei Que você não vai matar Caramba Caramba Não foi efetivo Mas aí Deu crítico Será que se eu colocar O Hunter Então o ataque Eu mato Então o ataque eu mato Ainda bem que eu de Curse Aí não vai afetar O cara é noturno Eu esqueci Eu acho que não vai afetar Ele é afetado sim Tá, pelo menos Ele já tá com Curse Opa Vamos reviver Alguém aqui Que vai matar ele Bem rapidinho Vai morrer Peraí O que aconteceu Jogo 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 É, o jogo Morreu Peraí pessoal Do nada O jogo morre Ainda bem Que dá pra voltar De onde eu tava Na real Eu não sei O que é esse Pokémon Tá, não vou arriscar Será que eu consigo Assertar um Let's Seed Não Nossa Só um ano Pessoa errar O ataque Morreu Nossa O Curse Tá tirando Bastante A vida dele Eu espero Que o ataque Primeiro Beleza O ataque Primeiro Matei Amigo Nossa Foda Nossa Sobrou ele Tá Mano Eu vou pegar O Giratina Eu acho Que eles Nossa Mano Acho que eu vou gastar A Master Ball Putz Eu vou gastar A Master Ball 47 Caralho Três Pokémon Tá Bom Tá Bom Tá O cara Mata Nos três Pokémon Aliás Miasma Matou os três Na real Nem sei O que ele é Meu Deus Como assim Eu não tiro nada dele Isso não afeta Giratina O que está acontecendo Aqui O que isso O que está acontecendo O que isso O que está acontecendo Meu Deus Ele ficou queimando Pelo menos Ele ficou queimando Arrasto para baixo Tá O que ele fez Com o meu Pokémon O que eu estou tentando Dar Como assim Assim velho O que eu estou tentando Assim Levitante Tá Eu vou pegar ele Foda-se Gente Eu vou gastar A Master Ball Tem dez Master Ball Eu não posso pegar Só porque eu tenho que matar ele Ou eu posso Tá Eu posso Por que eu não posso Usar a Master Ball Como assim O cara não deixa Usar a Master Ball Eu não sei se ele é Dragão Caralho Mano Dragão Posta Acho que ele é dragão Sim Morri Meu Deus Que roubado Eu não estou entendendo O que está acontecendo Aqui Tá Vamos lá Não afeta O cara não afeta A Curse Nele Super efetivo Foi Meu Deus Como que ele me mata Com um ataque só Caralho Caralho por bases Conceky Cara Caralho Não afeta Ou seja, O jogo buga, mano O jogo buga do nada Não dá pra mim fazer nada Que raiva Meu Deus, eu vou perder Não consigo pegar ele Mudou o Pokémon da frente agora Agora é o... Sei lá Você não vai me matar com o Dragon Plus, né? Vai Meu Deus, gente Cacete, mano Eu morri Morri Não morri, mentira Peraí Peraí Meu Deus O cara ficou me arrastando pra baixo Caralho, mano Aí Tchau Cara, como assim, Giretinho? Olha! Tá, se eu ficar sobrevivendo é capaz que ele morre. Eu não sei porque que eu tô jogando assim. Vai arrastar pra baixo também, velho! Tá, não sei porque que eu tô jogando assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu morri. Perdia o jogo, quer ver? Eu não consigo reviver ninguém, mano. Cara, eu não quero te matar, eu quero te pegar, mano. Por que não? Tá, vamos ter que matar ele, mano. Caramba, eu queria pegar, por que que eu não posso pegar? Ah, parou o músico, peraí, gente. Tá, ele vai morrer queimando. Novamente. Morreu. Queimando. Não peguei. Tá, eu queria ter pegado, mas acho que não, assim, não pega. Tá, o que me salvou foi ter deixado ele queimando mesmo. Senão, provavelmente eu não ia conseguir ganhar, não. Ainda bem que eu consegui deixar ele queimando no comecinho. O que é isso? Onde eu tô? Tá, deixa eu usar um repel aqui, né? Deixa eu ver onde eu tô. Eu falei, ah, vou usar fly, mas como que eu vou usar fly? WTF? Onde eu tô? Ah, eu acho que eu sei onde eu tô. Cadê a neve? Tá cheio de neve aqui. Eu tô enganado. Ah, não. Olha onde eu tô. Que interessante. Que legal. Onde eu saí. Onde eu brotei. Opa. Opa. Entrei errado. Caramba, mano. Eu fiquei uma hora quase pra matar ele. Beleza, pessoal. Mas eu acho que basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já deixa aquele like topzera pra me ajudar, beleza? E se inscreve no canal aí. E é isso. Falou. Até a próxima. Era isso. Tchau.